Hoje, 90% das empresas dos grandes centros econômicos do mundo existem uma pessoa especializada em coaching. Conheça agora essa ferramenta de coaching que está chegando ao Brasil e principalmente no Espírito Santo. Para conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta que chega ao Espírito Santo o Destaque Empresarial veio até uma rede de treinamentos conversar com um especialista que é treinador de coaching internacionalmente e vai falar para a gente um pouco mais sobre essa nova ferramenta. As ferramentas são ferramentas próprias certificadas por empresas americanas onde você trabalha junto com as pessoas com padrão, modelos, padrão de perguntas utilizando habilidades da própria pessoa, pontos fortes da pessoa onde ela vai descobrir o objetivo dela e dentro desse objetivo ela vai traçar ações para que ela consiga chegar nesses objetivos e não alguém dizer para ela qual é o objetivo dela. Luiz Antônio, para quem está em casa nos assistindo qual é a função de um coaching? A função de um coaching é tornar as equipes dentro das empresas mais produtivas, melhores que elas tenham objetivos realmente não missão, valores traçados pelas empresas mas sim os objetivos próprios que onde elas, atingindo esses objetivos elas se alinham melhor com as empresas há um relacionamento interpessoal muito melhor quebra de crenças de muitas coisas que a gente vem trazendo ao longo do tempo e que o coaching consegue eliminar essas crenças e essas coisas que atrapalham muito e pesam na vida das pessoas. E essa ferramenta, ela é utilizada em 90% das empresas da Inglaterra e muitas empresas do Brasil, as maiores já têm e o Espírito Santo, com esse crescimento econômico que está tendo nos últimos anos tem que estar preparado, as empresas precisam estar preparadas para terem melhores resultados e assim gerar e ficar cíclico a mais a economia. As empresas como o Vale do Rio Doce, a Celor e grupos grandes daqui, outros grupos também de fora todos eles já estão utilizando coachings dentro das suas instalações, coachings externos para que possa melhorar as reuniões melhorar as suas performances e atingir seus objetivos mais rápidos que é muito mais eficiente do que sair treinando as pessoas. Legenda Adriana Zanotto